Porque chegou a hora. A gente começa com os 500 reais. Começamos? Pode ser? Pode ser. 500 reais. Atenção direct mais lindo de toda a TV brasileira. Ai. Coloque o computador para processar o banco de dados. Mais milhares de pessoas. Ai, quebrou na barriga, gente. A última sorteada, os 15 reais. Na tela. Boa! Stephanie Rafaela Pereira da Silva, do Vila Alegre, que comprou na New Era. Stephanie, você, aos 45 do segundo tempo, levou 500 reais. Pois é. Parabéns, Stephanie. É din din na mão, filha. Terça-feira nós vamos te conhecer. Nota sobre nota. Entregar 500 na sua mão. A gente fala New Era porque ela foi sorteada por lá, mas vai estar participando em outras lojas também. New Era, obrigada. New Era, muito obrigada. Vou passar lá para comprar meu boné hoje. Compre um presente para mim.